Oh, 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 Cantar é hipotia Oh, 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 Peniciu esta baila Oh 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 oh, tanta neca e portita Oh 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 oh, pelas ruas na barriga Semina, menina dos homens, mulheres de ator Balança na esquina, amanteiro, tampou, forma na mão Efésio é bagunça na vida Cê ainda acha que eu peço e cansa A vida aparelha, cumpeta com o véu Sou da colinada, casa dos anjos Tanta velha que vai do céu Oh, 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 oh Tanta regra em todo dia Oh, 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 oh Pelas ruas na Bahia Cê ainda acha que eu peço e cansa A mancha que dá pra ter o tambor Palma da mão, é o décimo é bagunça na vida Cê ainda acha que eu peço e cansa A vida aparelha, cumpeta com o véu Sou da colinada, casa dos anjos Tanta velha que vai do céu X, X, X é brincadeira X, X é brincadeira X, X, X é brincadeira Lvo raib Bildone, giro que vai do céu Só dança, sonte em esse jogo Oh, 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 oh Tanta regra em todo dia Oh, 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 oh Pelas ruas na Bahia Seguindo a menina dos homens, filéres da dor Balançou na esquina, bateu no tambor Não lava a mão, reflete, leva a luz da vida Cidade do pé, descansa a vida, parece que perto do velho Suba a colina da casa dos anjos, tenta ver o rei mais perto do céu Diz, diz que é brincadeira, diz que é brincadeira Espato a empregar, o suor que percorre meu corpo Se você sabe em esse jogo, canta reta e todo dia Pela sua sabaria Simbora!